Música 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 Começou então mais um game e filme play amigável É, ou amigável Eu sou quem? Eu sou o Toad Eu sou o Toad foda O Toad foda que já morreu É, eu fui face first Porra você me deixou com zero vida esse seu merda Eu vi isso, eu vi, cara aqui é o Toad que já tá com Uma vida só Cara, eu fui, quem? Eu fui da puta do Alan Sobe no bloco filha da puta Agora eu que to aqui salvando geral Porque eu sou foda Sobe na porra do bicho Puta Olha o que você tinha que ta fazendo É, tinha que ta abaixando os bichos Pra eles pegarem na minha cabeça e eu morrer Muito obrigado, muito obrigado Você realmente é muito... Prozão Mó Eu preciso da vida Vai Mário, você é a última salvação Não Olha Olha Achei uma luazinha Ai, cacetes Me foda Ai, caralho Não da fazer muita coisa Caraca, eu não acredito Se eu gostar na tafada aqui embaixo, eu não ouvi Eu sei Sim O Mário ta onando geral Agora eu sei Agora eu sei AHAHAHAHAHAHAHA Ah, meu Deus Caralho 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 Não, Mário, não Sobe Sobe Sobe, 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 Mário Sobe Eu salvo todo mundo aqui, ó Caralho, não posso fazer nada Não posso fazer nada, sério Vira a bolha, Mário É pra eu virar bolha? Tá bom, pera Sobe NÃO, NÃO Caraca, que porra de fase impossível Meu Deus, Mário Pera aí Foda Tem que fazer a escada Faz a escada, faz a escada O bicho tá aqui pra frente Pera aí Acha Puta que porra Win Quase Caralho, foi muito de chupa Caralho, cara Caralho O paral Cara, o Mário deu aquela abrochada no final, né? Ele foi tipo Coacalha Mas só o precoce do Mário Viu como se faz? Bi Pessoal Poco morreu também 현 Eu vou arrasar as shoulders Muro, até parece que pra mim é o Muro da Vergonha pra eu postar pra todo mundo Ah, caralho! Quem foi que me colocou no Mural da Vergonha, filho da puta? Foda-me, ficou louco Caralho, também tudo ficou louco, cara, tá foda É que o outro é de casaco, ele tá onde, cara? Na Itália? Lá fora tava frio, velho Tava, tava Pra quem não sabe, estamos no Rio de Janeiro E frio é igual a 35 graus Não, frio não, tava fresquinho A gente tá no inferno, né? É, fresquinho 35 graus E ó, o chefe mudou agora, hein? Ah, finalmente é o Magicopa, porra E cara, a gente pulou o castelo no interior mesmo E foda-se, né? Tem vários lá A gente tem que ir pra cima, porque é ali que tá a super maconhada do Bowser, né? A maconhada do Bowser É, que é a super nuvem de maconhada do Bowser, cara Let's go! Agora eu vou usar O caralho Agora eu vou pro Lanja Tá, agora tem esquilo pra todo lado Puta que pariu Quem é o Mario Azul? Quem é o Mario Azul? O Mario Azul não Só pra deixar de ser mongol Entendeu? Deixar de ser Ponto mongol ponto Eu peguei ele sem tacar caísse Ele caiu e eu virei bolha a tempo Não Não Cara, eu tenho certeza que não é assim que esse jogo é safado Não é nem o Mario Azul Não parece, cara, não parece Ah, pra mim tô fazendo tudo bem É, tô fazendo tudo bem Então, não é isso Vocês estão com 19, vida Pois é, o Mario é muito chipper, cara O Mario é foda, esqueceu Porque vai roxar porra toda a guarda É, apertar o bicho e faz ele subir, hein O pessoal fica roxando e fica foda Olha o Mario roxando Tô vendo Tô vendo, o Mario roxando que nem protéria Cara, a fase vai aparecer Calma, seus filhos da puta A nuvem tá andando, caraca Alguém sabia que a nuvem é lá Cara, não, cara, para lá que isso é muito louco Ninguém nem viu que a nuvem é lá Puta, a nuvem vai sair Ah, não, o chão sumiu Ah Vai, Tom, vai morrer Ah Não Ó a loucinha Pegou na loucinha Ó, vai pegar o Mario Não, quase pegou Peraí, Tom de avaral Vai morrer Tá dizendo o que, mano? Ah Eu me mato sozinho, tá? Fiz o Ratatá, batei em você Não é você que me mata, não Porra O Ratatá matando geral Ratatá 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 Agora é levador E dragão também E Ferry, provavelmente Ah, ele é dragão A nuvem, a nuvem vai andar, suas mulas Filha da puta Não tenho então certeza, tá? Filha da puta, morre Ah é, morre, boa Tá muito zoeiro vocês aí Ah, meu Deus Caralho, o chão tá muito louco, mano Ah Cara, o que que tá acontecendo com esse jogo? Ele tá usando tudo que você lembra do Will, cara Você vai baixar não, Mario? Não Mario Foda não precisa ser baixado Nunca vai ser baixado Mario Foda nunca vai se furvar Mario Foda Mario Foda Mario Foda Filha da puta Ele levantou Mario Foda, a gente matou Ah, o Mario Foda que me matou? Ah, porra Estoura bola em todo mundo, é isso aí É isso aí Fode aí, seus co... Não! Fodeu Ah, eu sou o único vivo, não sou o Mario Cara, eu subi a chuvinha Não, eu falei que a nuvem nem fez ai Ela ficou parada e a gente se matando Não, eu fiz só a chuvinha Ia caindo ou morrendo Aí era uma bolha, subindo bolha, não sei Cai na nuvem, seus mulos Esperem a nuvem E se eu não quiser, se eu quiser comer ratatá Olha o ratatá, olha o ratatá Olha o ratatá Ah, mano Meu Deus que é pesado Tira da puta É, o Mario Foda Ratatá Fodão esse, hein Já falei pra não usar a cara pra matar os bichos Caralho Oh, ratatá Quer dizer, ratatá é muito apê, cara O ratatá perseguindo as pessoas Olha a nuvem, seus merdas Espera não vendar Espera não vendar, mano Por que que ela não vendar não? Por que que ela não vendar não? Por que que ela não vendar não? Ah, caralho Por que que ela não vendar não, meu cacete? Cristo, que ator, cara Será que ela vendar todo mundo vendia? É, acho assim Será que a nuvem tava de creves? É, a nuvem é, é A nuvem dos amiguinhos, entendeu? Cê já virou se cão com crédito no meu card? Puta merda, eu tô com uma vida só agora XALAAA Ei XALAAA Caralho, o chão que não pula Lá 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 Agora que ele vai, cara Tá com muito delay essa porra Fudeu, fudeu Olha o Ratatá Cara, eu tenho medo do Ratatá, cara Eu posso botar um bloquinho, a Ratatá volta Cara, que lindo, peraí, faz isso Calma aí, gente Os Ratatá vão botar pra vocês Não fiquem tristes Atualização do firmware do Ratatá O Ratatá ficou mais difícil agora Ah, agora essa merda resolveu andar Não, mas não é essa, é a outra A próxima é a outra É a próxima É essa, caralho Eu também acho que é essa Fica nessa Ai caralho, ai caralho Puta merda do Luigi Por que que eu fui quicar no Luigi, velho Creu, creu, creu Creu, creu Caraca, finalmente que eu vou ser desgaste Mara foda Tá que o pariu, cara Oh yeah Até que eu sei já, cara E o Luigi ficou pra trás o que? Porque não merda? É O Luigi ficou pra trás O Luigi O Luigi ficou pra trás E aí, pra onde? Direita, né? Direita Pra cima? Não, pô, pra direita Sério Que a gente vai terminar o jogo mais rápido Mas tudo bem Não, cara, pra frente Desligar a fábrica Calma A gente pagou pelo jogo Pagou? Foi eu só que paguei até onde eu sei Ai, caceta Ai, caceta Não, eu morri Caraca, gente É campeonato que morre mais rápido Aham É, eu perdi É isso aí Ó os Yoshi's Tão descartando na verdade Não, meu Yoshi Meu Yoshi Não, a fase nem é auto scroll Você não é merda, gente É auto scroll mesmo Não É o auto escroto que saiu correndo e... Auto escroto Lourou a fase pra frente, sei lá Então, todo mundo lá dá vergonha de novo Sabe o que é legal? Você faz um monte de bloquinho Sabe o que é legal? Isso é legal, ó Você faz um monte de bloquinho O cara acha que tipo Tá indo pra algum lugar E não tem chão Ele cai embaixo e morre Manda vergonha Sabe o que é legal? Tem tanta coisa nessa tela Que eu nunca sei onde eu tô Ai, eu fui só apertando pra frente Pô, mano Ah, teve que pegar o Yoshi Cara, vai pra frente, mano Pra frente Pra frente é a casinha, ô de graça Vai pra casinha Caraca, montando Vai e volta, cara Ô, Mário Sério, Mário Puta que pariu, Mário Ih, essa fase vai ser impossível Puta que pariu Puta que pariu Essa fase não tem como vocês passarem, gente Cara, eu bato no bagulhinho Eu acho que peraí Vou esperar aqui, pô Agora, peraí Ah, porra Calma aí que eu tô segurando Ah Tô segurando pra tirar no momento certo de vocês Peraí Passa aí, Luigi Eu tô na vergonha do mural Ah, não, não tô não Melhor não Na vergonha do mural É Cara, você faz um inferno É Calma, calma, calma Calma, calma Pô, eu tô ajudando vocês, caramba Tô ajudando o Mário Que graça Gente, você não quer mais jogar, não? Acabou? Eu não Eu tava querendo jogar Até um filho da puta pegou um casco e arremessou na minha cara Isso Combine a sua maestria e revloga, viu? Game Mode Que graça 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 Caralho, Mário Cervou o seu problema Mário oula por meia hora Depois ele vai meter a fússia no negócio Claro, é pra equilibrar Olha o Mário Enganei o Mário Olha como é que ele foi Não O Mário tá vivo Agora não dá mais Cara, o tom de amarelo é a única esperança O mundo está perdido É, o tom de amarelo é a única esperança É, o tom de amarelo é a única esperança É, o Mário me arremessa lá embaixo Não, Mário, não, Mário Caralho, essas merdas, cara Caralho Tá, chega Chega Chega, moral da vergonha Pra mim eu não quero mais brincar Eu vou desistir Então tá bom Só falta agora uma pessoa Ganhar o tablet Ai, ai Tá faltando Valeu, pessoal Valeu, pessoal Valeu, pessoal Valeu, pessoal